Fala rapaziada, vou tocar 3 músicas do Dudu Nobre Essas músicas que eu vou tocar aqui é muito fácil de executar, beleza? Até mesmo pra você que tá iniciando no cavaquinho, tranquilo? Vai tirar muita onda na roda de samba Então a primeira música que eu vou tocar vai ser Cabo Querer A segunda música Cangaceiro E a terceira música Chegue Mais É, vai tirar onda agora na roda de samba Lembre-se de se inscrever no canal de Cicinho do Cavaco É só acompanhar aí É, vai tirar onda agora na roda de samba É, vai tirar onda agora na roda de samba Quando eu vou me enrolar, vou levar meu pequeno Eu não vou bater o cavo quere É, vai tirar onda agora na roda de samba É, vai tirar onda agora na roda de samba É, vai tirar onda agora na roda de samba É, vai tirar onda agora na roda de samba Leva todo o meu dinheiro, minha baquejada e o meu alazão Mas deixo meu amor, eu não matou o meu coração Mas deixo meu amor, eu perdoa tudo o meu coração É, baixa a sala de fogo, que trabalha no patão Leva o que for sempre tira, só me leva todo o meu coração Mas deixo meu amor, eu perdoa tudo o meu coração É, baixa a sala de fogo, que trabalha no patão Leva o que for sempre tira, só me leva todo o meu coração Mas deixo meu amor, eu perdoa tudo o meu coração Leva o que for sempre tira, só me leva todo o meu coração Meu alazão é só o nome do meu coração Por cada forma você me assar Me levando na manhã, o amor que me dá Meu cheiro de certo vai me ganhar Vem me encher do seu medo, vou te perder Vem de você, eu me acho Te encontro, minha menina Minha chance é o seu baixo O risco você me ensina Meu cérebro, meu cérebro, meu cérebro Leva o que for sempre tira, só me leva todo o meu coração E eu me acostume Que a noite desse grande amor Se divertindo a mão no meu peito E as nossas vontades da paixão Com o amor que eu despreito Com o estilo meu coração Música É isso ai rapaziada, se inscreve no canal Deixa aquele like Deixa aquele joinha Compartilha o vídeo com seus amigos E não esquece de clicar nesse link Que ta ai abaixo do vídeo É o link da felicidade Clicou, comprou Vai ser feliz pro resto da vida Então estudem Qualquer dúvida vai lá no Instagram do Cicinho Que ele ta ai pra dar todo o suporte Só lembrando, esse link que ta ai É o link do nosso curso Tem vários cursos, arpejo, batidas Formações de acordes E entre outros, beleza? Um forte abraço e até mais!